Música Tudo montado, tudo preparado, mas o bastidor, né, Marinha? Aquela loucura de sempre. Olha, nós estamos aqui hoje, cara, com a maior mostra de fotografia coletiva do estado de São Paulo nos últimos anos. Aqui em Itu. É um privilégio estar aqui na cidade de Itu, morar aqui em Itu, ter o apoio desses queridos amigos da fábrica São Luís, das empresas que nos apoiam, de todos esses fotógrafos. Nós temos aqui os melhores fotógrafos do Brasil e os mais novos fotógrafos do Brasil. A gente está aqui fazendo uma festa da fotografia. E a fotografia é cultura, e a cultura transforma a vida das pessoas. Esse é o meu recado. Acho que as pessoas que são tocadas pela cultura e pela fotografia podem transformar a sua vida. Música Como é que foi para esse ano? Vocês selecionaram, selecionarem, porque nós temos dois momentos. Um momento de liberdade para se trabalhar a foto e inscrevê-la para participar. E uma com um pouco mais de objetivo, que é aquela coisa da rua, do cotidiano, da presença do homem inserido na arquitetura e vice-versa. O critério para isso tudo? Nós determinamos um tema, que foi o homus urbanos, e fizemos uma convocatória de imagens únicas para as pessoas normais, para as pessoas amantes da fotografia participarem. Nós tivemos 15 selecionados de 150 trabalhos. Fizemos uma convocatória, que a curadora é a Fabiana Bruno, que são portfólios, onde cada artista apresenta uma série de imagens, e nós vamos comentar essas imagens. E houveram fotógrafos convidados, entre profissionais tarimbados, gente do peso da Vânia Toledo, do Pena Preara, do Luiz Carlos Liasser, e fotógrafos que estão iniciando a batalha. Essa integração e interação é o mais importante para a gente aqui no festival. Eu acho que isso move realmente, porque se a gente for pensar com frieza, você acaba desistindo, porque tem muita coisa por trás. Como eu falei dos bastidores, não é por acaso, não. Porque os nomes envolvidos, a responsabilidade nisso tudo, a possibilidade de você realmente gerar novos talentos, é um complexo de responsabilidades que normalmente sobra só para meia dúzia, né? É, para você ter uma ideia, para trazer alguns fotógrafos aqui, eu trouxe a Vânia Toledo e o Pena Preara. A Vânia Toledo é a maior fotógrafa ícone dos anos 80. Ela é com dificuldade para vir, ela vai ficar aqui uma semana em Itu. O Pena Preara também. São pessoas que têm até dificuldade para andar e que estão aqui felizes, sendo reconhecidas por nós. Para montar tudo isso é uma coisa pessoal. É um grupo de amigos abnegados e eu tenho apoiadores. O meu curador, o Marcos Varanda, de São Paulo. E hoje eu estou aqui reunindo a nata da fotografia do Brasil, com muito esforço. Assim, os hotéis nos apoiam, a gente consegue. É muito legal, agora. É um esforço cão, pelo amor, é a fotografia. A Interfoto deste ano, 2019, abre um espaço para o cinema também. Mas, né, fotografia, não é fotografia? Mas a gente pode considerar que o cinema ou uma cena é composta por várias fotografias. Não sei se você concorda comigo. Porque hoje a Stefana aqui, ela está representando um filme, porque ela é atriz no filme. Diretora. Diretora, o que mais? Roteirista, atriz, diretora, roteirista, produtora, o que vier. Você está muito bonita. Muito obrigada. Nossa, ela está muito... olha, hoje você está... Muito obrigada, Demetrio. Obrigada, Rafael. A gente está com Letargia Urbana, que eu estou dirigindo junto com o Rogério. É uma realização do Cine Club. E é um filme bem aberto, a gente fez bem tranquilo, assim, também, com orçamento baixo. E focando muito na fotografia mesmo, né? Foi um convite do Carlos Marien. Quero agradecer também ao Festival Interfoto o convite de estar aqui. Está sendo uma ótima oportunidade. Tem muito a ver com esse Homos Urbanos, né? Que é uma proposta de tema fotográfico deste ano, né? E que vocês também abordam no filme. É, a gente focou bastante no Centro Histórico de Itu, né? Filmamos em alguns lugares conhecidos, outros nem tanto. Mas sempre focando muito na arquitetura, no experimental, na cidade, né? No tempo também, na decadência um pouco de alguns lugares. O primeiro evento que eu organizou foi o Flávio Torres, há seis anos atrás. Vieram 100 pessoas. O ano passado a gente rodou 4.500 pessoas. São abenegados, né? Porque o Flávio Torres é um apaixonado desde criança. É, meu querido amigo. Esse aí é... Que agora não tem mais tempo. Cheio de histórias, muita história, Flávio Torres tem pra contar. Nós estamos com a amostra de 100 fotógrafos, mas a fábrica comemora... A fábrica São Luís em Itu é a primeira indústria a vapor do estado de São Paulo. Ela comemora 150 anos. Nós temos uma exposição ali atrás, onde estão as fotos do Júlio Abe dos anos 70. Tem peças históricas e tem a homenagem de vários artistas que fizeram obras inspiradas na fábrica. Bom, entre eles o Paulo Lara, que fez um quadro lindo que está lá exposto. Vale a pena visitar, porque é demais. É demais mesmo. Esse filme de vocês, ele fica sendo exibido aqui na foto, na Interfoto, perdão. Bom, o dia todo, se eu chegar aqui de manhã, à tarde, eu vou conseguir assisti-lo. Consegue, né? O filme ainda não tem uma ordem. Como a gente deixou ele bem aberto, ele fica passando assim todo o tempo. Então, durante toda a Interfoto, todo mundo pode conferir. Tem uma cadeira bem gostosa aqui pra sentar. E aproveitar também as outras atividades daqui, as oficinas, as outras exposições. E o vídeo tá aí, não tem horário, é só chegar e conferir mesmo. É 15 minutos, curta-metragem e experimental. Beijo. Muito obrigado. Obrigada, Demetrio. Vem, aproveitem, passem aqui na Interfoto e assistam. Como é mesmo o nome do filme? Letargia Urbana. Letargia Urbana. Não fiquem em letargia. Esse processo é horrível. Venha pra cá e participe. Beijo, obrigado. Vem pro Interfoto. Beijo, obrigada. E a foto, você falava de celular, obviamente que tem a ver com esse mundo digital, internet e tal. Mas uma foto, que nem o Mariem falou, praticamente pregada num painel, colada num painel, pra você interagir com ela é outra coisa também. Sim, isso é formação de cultura visual. Mesmo que a pessoa não fotografe, ela começa a doutrinar o seu olhar ao que é belo, ao que é poético e não simplesmente a foto que tá nítida, precisa e tecnicamente bem feita. Aqui existem fotos que tecnicamente não são bem feitas, mas contam uma história muito maior do que uma foto tecnicamente bem feita. Essa é a ideia do festival, proporcionar isso. Criar um foco de cultura e um mercado consumidor de fotografia e de arte. Muito bom. Agradeço. Que é isso. Prazer foi mesmo. O nosso bate-papo, dispõe da gente e maravilhoso o trabalho de vocês. Estamos trabalhando pra isso. Estamos trabalhando ano a ano, ano após ano pra isso. Obrigado. E vai ficar muito grande. Obrigado você. Por tamanho de tu. Oi, grande, gigante. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pelo apoio. Obrigado. Obrigado. Tem um site, interfoto.com.br. Lá tem todas as atividades. Vamos acompanhar essas coisas. Tá bom, querido. Muito grato. Prazer em revê-lo. Tá bom, prazer foi meu. Obrigado como cidadão. Eu agradeço aí tu pela oportunidade de poder fazer tudo isso. A todos de tu. Tá bom? Um abraço. Amém. Obrigado. 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 Amém.